Eu quero fazer um convite especial para você. Nós estamos entrando no mês de abril, na primeira semana de abril, uma semana muito especial, a Semana Santa. A semana que para nós, cristãos, lembra, obviamente, o maior dom que o cristianismo entende que foi o amor de Deus concedido por meio da morte de Jesus Cristo, que morreu por todos nós. E nós queremos convidar você, a sua família, amigos, a participar conosco de uma semana especial que estará acontecendo nas nossas igrejas de 1 a 8 de abril. Mas eu quero fazer um pedido especial. Não é só uma semana de palestras, que vai ser a partir das 19h30 da noite aqui na igreja. Teremos algumas ações pontuais para continuar atendendo aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda. Nós teremos nesse local aqui, montado aqui, o varal solidário. O que é o varal solidário? Nós conseguimos muitas peças de roupas. Então nós estaremos doando, fazendo uma grande doação de peças de roupas. Então as pessoas vão vir aqui, vão escolher as roupas. E são roupas que foram lavadas, foram roupas doadas, não são roupas... Nós avaliamos as roupas. Então se você tem alguém que conhece, que realmente precisa, sábado que vem, às 4 horas da tarde, venha sem nenhum problema, não terá nenhum custo. Ok? Nos ajude nesse sentido. Às vezes você conhece alguém, pode ser que seja alguém que teve agora a situação de perca por conta das cheias, ou pessoas que estão passando por alguma necessidade. Nós temos roupas aqui e as pessoas vão então poder escolher essas roupas. Então nesse sábado agora, dia 1º, às 4 horas da tarde, varal solidário. Aqui na Igreja Central, na Nilo Peçanha, no nosso salão aqui, barracão aqui de eventos, vai ter um varal solidário para você, para a sua família. Então divulgue isso na cidade, tá bom? O custo? O custo já foi pago. O amor de Jesus no coração das pessoas que doaram essas roupas para vocês. E nesse domingo, no dia 2, manhã saudável. Aí é para todo mundo. Então, o que é manhã saudável? Você está precisando de orientação com relação à alimentação correta? Gostaria de participar de uma aula de ginástica laboral aqui na igreja? Sem custo zero, para você então, quem sabe, começar aí a se movimentar e participar de um delicioso desejum? Então, nesse domingo, 8 da manhã, qual é o custo, pastor? É o mesmo custo de ontem. Foi pago pela graça do Senhor Jesus. Então, agora nós estamos convidando você que quer ser fitness, você que quer mudar os seus hábitos de saúde. 8 horas da manhã, nós teremos aqui nutricionista, nós teremos aqui professores de educação física, orientando vocês. Então, eu conto com vocês. Eu vou estar aqui, hein? Estou precisando realmente. Vou estar aqui e quero ver se você, junto comigo, vamos realmente encontrar um caminho para que a gente tenha um corpo saudável, que é o nosso corpo, segundo a palavra de Deus, é o Templo do Espírito Santo. Conto com vocês. Nesse domingo, 8 horas da manhã, manhã saudável. Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. O que é isso?